Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre o ator e comediante Bob Newart, o professor Proton da série Big Bang Theory, aos 94 anos de idade. O ator Bob Newart interpretou o professor Proton em The Big Bang Theory, faleceu na última quinta-feira, dia 18 de julho de 2024, aos 94 anos. Ele faleceu em sua casa em Los Angeles, após uma série de doenças curtas, segundo seu assessor Jerry Digney, via o Hollywood Reporter. Bob Newart se destacou na comédia e fez bastante sucesso na televisão, como The Bob Newart Show e Newart, que lhe renderam 4 indicações ao Emmy. No total ele participou de 142 episódios de The Bob Newart Show, entre 1972 a 1978, e também 184 episódios de Newart, entre 1982 e 1990. Então noticiamos o falecimento do ator e comediante Bob Newart, aos 94 anos de idade, e fez grande sucesso numa série bastante famosa aqui também no Brasil, que foi The Big Bang Theory. Nossos ossos e pesados familiares, amigos e fãs do ator e comediante. Mais uma vez agradecendo o parceiro Bruno Madeira, direto do Rio de Janeiro, e o Ricardo, ali em Porto Alegre, pela parceria. Clique no botão Hypar, para que mais pessoas possam assistir esse vídeo. Um impulsionamento novo que o YouTube está testando. Nos ajude a impulsionar mais ainda esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens.